salve salve galera do youtube primeiramente sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal matplated games o vídeo hoje a gente vai estar ensinando aí como baixar jogos da psn de graça é karateka o nome do jogo beleza a gente vai estar procurando ele na loja aqui e está efetuando o download ele é gratuito beleza acho que ele é se não me engano ele é trimet real demo e a gente está entrando na loja aqui lembrando galera se inscreva no canal aí deixe seu like deixe seu comentário é se você conseguiu achar o jogo se você conseguiu baixar ele e se gostou do jogo deixe seu comentário também é a gente vai ninguém a gente vai descer a gente vai em fight fight aqui ó a gente vai procurar aqui gratuito que é free e aqui ó karateka a gente vai em free demo vamos colocar aqui e executar em segundo plano e aí ó eu marco meus jogos aqui com cinco estrelas os que eu baixei para mim não ficar perdido é a gente vai voltar e agora a gente vai em rede gerenciamento de download e aí né e aí e aí vai estar aqui baixo 12% já eu vou cancelar o meu porque já tem baixando aqui ele tá dois por cento eu vou terminar ele aqui ó aí ó eu vou pôr status 892 MB baixado 99% eu vou terminar ele aqui ó retomar eu fiz isso aí para encurtar o vídeo um pouco download concluído a gente vai lá no Karateka vamos aguardar a instalação dele e vamos estar aí fazendo a demonstração do jogo aí para ver como que ele é conto muito carinho de vocês para tá aí dando um crescimento no canal aí eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí caso não tenha gostado não deixe seu dislike aí porque dá um trabalho para fazer entendeu então eu conto com a ajuda de vocês e que o meu canal tá crescendo aí cada dia mais eu vou estar instalando ele agora beleza 52 por cento Está terminando de instalar, instalando a gente abre ele, ver se tem alguma atualização para ele antes de abrir, é claro. Pode ser que tenha uma nova atualização para ele, ele ainda pede para atualizar, a instalação concluída, a gente vai guardar, aí ó, está aí o Karateca Trial, a gente vai apertar triando, em procurar atualização, não tem nada, a gente vai abrir ele aqui, para estar demonstrando aí como que ele é, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, entendeu? E você que já é inscrito e não ativou as notificações, ative aí, para você não perder nenhum vídeo aí do canal, é, deixe seu like aí para estar ajudando aí, e principalmente um comentário aí, do que você achou, meu amor acordou, vamos estar abrindo ele aqui, ó, apertando Start, X para continuar, X, a gente vai em New Game, X. Vamos ver aqui? Está inicializando, de início assim o jogo não parece ser ruim, parece que conta uma história, aí ó, L, volta, aí só vai para frente, uh, o que, hein, já vou começar apanhando, ó, nossa, eu estou meio na casa, o que é isso, tio? O que é isso? Pera aí, bate, nossa senhora, ah, para defender, agora é a minha vez, pronto, ah, está parecendo o Mortal Kombat, no começo, nossa senhora, que isso, velho, sabe apanhar, coitado, eita, o que é isso, velho, sabe apanhar, nossa senhora, só sabe apanhar, coitado, eita, o que é isso? Agora é a minha vez, né não? Aí, ó, dependi, vou atacar agora, nossa senhora, um, dois, três, ai, ai, de novo, um, dois, três, e, defendi, aí pronto, menos um, já foram dois, a gente vai bater em três aí, e vamos ver, vamos no terceiro aqui ó, um, dois, três, e, ó, calma, um, dois, três, e, bateu, ó, não dá tempo não, um, dois, três, e, bateu, peraí eu, calma tio, opa, opa, ah, não dá não, um, dois, três, e, ó, calma, que legal meu garoto, pega a espada, né não? como eu conto? não, planta, triângulo? Não temanza? Ainda está joio nessa mulher aí com certeza . Ai ai. E o gráfico é bom, não é muito ruim não, dá pra lá сказar, a jogabilidade boa entendeu ele no momento ele não tem muita bater muito mais tem que ficar mostrando 1 2 3 e aí tem que defender na hora certa aí você vai e soca ele nossa vitória o tamanho do homem zero e corte vamos pegar o chefe do chefe agora nossa senhora o que é isso menino toma ti toma nossa 1 2 3 e vixi tomei volta que é isso filha que é isso velho to doido nossa não dá não estou morrendo o que é isso não dá não esse aqui eu perdi ele esta dando 2 tipos de soco um na cara e um ai peguei outro fogo ganhei e aí ó vambora passando de mais um franguinho aqui opa volta ali né velho por ruim que eu to morrendo né vou passar vergonha não gente é espero que todos tenham gostado do vídeo esse ai foi mais um vídeo do canal mate